1, 2, 3, GO! Isso aqui é um complexo de casas para pessoas com mais de 60 anos, muitas pessoas arrumam alguém que tenha um nome, que seja mais de 60 anos, compra a casa no nome dessas pessoas e depois coloca isso aqui para alugar, coloca os quartos para alugar, tá? Os quartos aqui dentro estão ficando aí em torno de 1.100, 1.200, 1.000, só pelo quarto, só pelo quarto, entendeu? Aqui é o seu Cosminho, senhor que faz os details para mim de todos os carros, ele mora aqui dentro desse condomínio há muitos anos já, estava até tentando, né, comprar um no nome dele, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. Seu Cosminho! Tem alguém ali dentro, entendeu? Acho que é ele mesmo ali, ó, que está mexendo na sacola, ó. A vida boa da Flórida, a vida boa da Flórida. Vamos, seu Cosminho, a galera está te esperando. Caralho, caralho. E aí, está dormindo? Hã? Eu já falei que um dia eu quero ter a sua vida boa, rapaz. É? Eu estava arrumando um negócio que vamos devolver no... no Jundico. Vou comprar outra coisa lá. Porra, estou... Como é que está, meu querido? Tem que vir pagar o senhor, né? Eu já vou ver se você sumiu. Tem que vir pagar o senhor. Ué, por que você sumiu? Estou indo lá para New Jersey direto. Hã? Estou indo lá para New Jersey direto. Está funcionado com as mulheres? Não, o que? Não está, não. O que, rapaz? Quando é verdade? Você apaixoneu com a tua mulher, não foi? Não. Não apaixonei com a mulher nenhuma. E seus meninos? Estão bem, graças a Deus. Está bom demais. Minha mulher é do Brasil, dia 20. Vida é essa. Vida de patrão é assim, pô. Não, sabe o que é? Vida de patrão. Não é dela ainda, entendeu? Porque... O meu imposto está muito pouco. Eu tenho que arranjar alguém que faz um expando para ela. Tem seis, quarenta e cinco mil para cima. Para ser expando de vocês dois, né? Não, só dela. Só para ela. Porque o meu, eu sou do Itaia, então o meu é bem pouquinho. Só do social circuito, mais uma coisinha. Coisa besta, não dá. Entendeu? Entendeu. Então tem de arranjar um expando para ela. Como ela tem de lá agora, que ela tem de alugar um prédio dela lá. E fazer umas coisas lá. E fazer um muro numa casa quaterana, no sítio. Terminar o muro lá. Aí ela vai, quando for em julho, eu vou lá e busco ela. Está certo. É isso aí, irmão. Porque o advogado falou que se der entrada, ela não pode sair. Se ela não der entrada, ela sai e volta. Ela tem visto. Sempre como ela fez, né? Ah, tá. É isso, Cosminho. Eu estou trabalhando pra caramba. Uma maior correria aí. Graças a Deus. Sempre. Hã? Sempre. Não está bom demais, né? Sempre. Está no mesmo lugar lá? Estou. Estou com o escritório ali na Powerline. Não. Ah, aquele que eu fui lá na Powerline te levando. É, o novo agora. É o novo? É. É bom lá? É, ali é só o escritório, né? Galpão lá atrás. Não é um showroom. É só o escritório lá. Mas nos fundos tem galpão? Você pode comprar os carros? Tem, tem. Estou com oito carros lá dentro. Uma coisa boa. Não. Vão você não tem não, né? Carro de trabalho. Não, não, não. Não. Porque sabe o que é? Hã? O pessoal está procurando muito carro de trabalho. É, não... Hã? No momento eu não tenho não. Mas vamos ver. Eu vou ver o que eu vou comprar aí esses dias aí. Hã? Se está vendendo, está bom demais, ó. Está bom? Graças a Deus. Zero a zero. Veja se eu trago um carro aí. Fica bom, meu filho. Essa semana. Então junta aqui. Você não sai de casa não. Fica com Deus. Quando você sai, vai no roubo de carro. Fica com Deus. Obrigado aí, viu? Se agora... Vamos juntos. Aqui a gente deve, a gente paga e vida que segue. Agora a gente tem que ver... Ah, já vou aproveitar e vou ver o Cruze. Aqui mesmo, dentro desse condomínio aqui, eu vendi um Chevy Cruze para uma investidora. Ela era investidora. Aí depois ela virou compradora, né? Ela se mudou de Massachusetts para cá. Ia até trabalhar comigo aí no escritório. Mas o tanto de coisa que está acontecendo, esse não é o momento. E vamos ver aqui qual que vai ser a solução disso daqui. 2,000 anos depois. E aí, vamos ver se você pode pegar amanhã ou amanhã ou amanhã ou amanhã, porque o car can't be parked over there. You know, being that it's the little community over there, they can't let the car stay overnight more than three days without being moved. And I don't want to promise, I don't want to, I don't want a phone call saying that the car, oh, we woke up and the car is not here. You know, that usually frustrates me. So, let me know if you can pick it up tomorrow, Monday, I'll let them know. I have the keys, so I'll give you the keys and that will be that. Yep. Alright. Alright. Thank you, man. Thank you so much. Alright. Pra vocês verem, já é a quinta solução aí que arrumamos para a situação, né? Um dos problemas que tinha que ser arrumado hoje, que era a questão daquele Chevy Cruze. O que a gente vai vir buscar ou amanhã ou na segunda-feira. Então, já é mais um problema aí que a gente conseguiu resolver e eliminar. Gente, eu tô muito cansado mesmo. Eu ia pegar a chave. Eu ia pegar a chave pra voltar lá no escritório. Mas eu preciso comer alguma coisa. Eu preciso dormir pelo menos uma ou duas horas. E aí sair pra rua de novo. Então, eu vou ir pra casa agora. Vou descansar um pouquinho. E aí eu volto pra terminar de gravar o resto do dia pra vocês verem ainda tudo que eu vou fazer até a hora de eu ir dormir. Agora, por que que eu falei que eu não vou mais fazer esse tipo de negócio de ter investidor e ter um investidor comprar um carro uma vez que ele chegue aqui nos Estados Unidos? Porque confunde muitas relações, entendeu? Eu vendi esse Chevy Cruze aqui, ó. Quando eu vendi, quando eu vendi, estava tudo bem rodando, né? Estava legal. É um carro usado, né? Um carro aí que tem o seu valor aí de... Seis, sete mil dólares. Se eu não me engano, na época eu acho que eu paguei cinco. É... Eu acho que o total, com tudo que eu mandei arrumar, porque todos os carros eu mando revisar. Inclusive, meu próprio carro acabou de voltar da BMW, né? Esse aqui é um dos meus carros que eu uso. Vocês viram aí, acompanharam. Ah, eu levei ele pra fazer a manutenção e tudo mais. E assim é com os carros da loja também, né? Eu mando fazer a manutenção, a manutenção que tiver que ser feita, enquanto o carro está sobre o meu... A minha posse, né? E as pessoas acham que tem um laço vitalício, tá ligado? É a compra já com garantia e porque a gente se conhece ou a gente faz amizade, aí a pessoa tem que ficar te devendo a vida, a alma. Infelizmente, esse business de used cars, ele é muito complicado pra quem não tem a cultura americana, né? Pra lidar com um cliente que não tem a cultura americana. Por quê? O americano, ele compra o carro e ele sabe o que é as-is. As-is é da forma que ele está. Da forma que ele está no momento que ele está. Ah, você tá financiando? Beleza. Você quer uma garantia? Todas as concessionárias de carros usados, elas só conseguem trabalhar com garantia estendida. A não ser que a concessionária tenha o seu próprio mechanic shop ali dentro do pátio dela ou tenha alguma afiliação com algum mecânico e o mecânico preste esse serviço pra pessoa, né? Ou pro dentro do contrato estabelecido entre o dealer. Agora, quando você compra um carro e ele é as-is, é como ele está atualmente. Se daqui a três meses, seis meses, um ano, alguma coisa acontecer, isso não é culpa do vendedor, isso não é culpa do logístico, isso não é culpa de ninguém. É algo que acontece. Carros usados são assim, né? Senão, seria um carro novo que viria com garantia de cinco anos, dez anos, sei lá o que que fosse, entendeu? Então, tenha isso em mente, tá? E essa já é a quinta parada que nós estamos fazendo e meu dia está apenas começando. depois de quase 24 horas dirigindo sem parar. É isso, hein? Vem comigo.